Não, bora, Michael Jackson Não vai parar com o Michael Jackson mesmo Vai fazer o sódio dele Vai, sai Paulo Olha, eu vou comprar mais caro Vou comprar mais caro Poxa, agora quer bater? Eita porra, cadê o batom do meu? Eline De quem você batou? Foi elas que pegaram e pronto Mas foi tu que deixou ai, eline Quebrou mesmo Poxa vida, tá tão bom Ah, compra hoje, é barato isso ai Barato, 5 reais, é da vômito Viu? Não, eu não vou brincar mais não Prometo, prometo Prometo, prometo, prometo Bate logo! Calma!